Beleza pessoal, começa mais um vídeo, estamos com a roçadeira Honda 4 tempos, vamos estar desmontando ela aí completamente Ela não está com funcionamento bom Vamos estar fazendo a revisão completa do motor Tirando o filtro, as carcaças Aí a tampa das válvulas Pessoal que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like Compartilha o vídeo aí para estar ajudando a crescer o canal Aí a roçadeira Honda, mesmo sistema aí do motor Grande, 4 tempos, com comando de válvulas, as válvulas Na roçadeira aí o grande problema Que acontece muito É a pessoa não fazer uma manutenção preventiva Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí podemos ver que o pistão foi danificado por falta de óleo Aí no motor podemos ver um desgaste Aí quando entra muita sujeira no motor também Vê o acúmulo aí de carbonização na cabeça do pistão Aí temos aí o risco no desgaste E no cilindro também teve uma varia aí também Tendo aí que substituir as duas peças, né? E mais o restante aí, retentores Fazer um orçamento aí completo da máquina Aí você vai conseguir ver dentro do cilindro Onde foi danificado ali também Aí a roçadeira Honda é muito boa Para economia de combustível Que não usa o óleo dois tempos na gasolina, né? Só o óleo no carto Mas tem que estar a manutenção em dia aí Sempre está limpo o filtro Para não estar ocasionando esses problemas aí Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí Se inscreve no canal Deixa um like Compartilha o vídeo Valeu!